A 15ª Feicult, viajando pelos países com a Copa do Mundo, das escolas Queiroz Brunelli e Escola de Educação Infantil Primeiros Passos, no prédio da Lagoinha. E o Céia Queiroz Brunelli é diretora das escolas Queiroz Brunelli e Escola de Educação Infantil Primeiros Passos. E num evento como esse, nossa 15ª Feira Cultural, com o tema Viajando pelos países com a Copa do Mundo, nós conseguimos resgatar e descobrir Muitos talentos dos nossos alunos. Realmente está sendo um sucesso. África, Camarões, Costa do Marfim e Nigéria. Alunos do 5º ano AB. A whole world, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world, whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world, whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo. De nosotros invitamos a todo mundo a jugar con nosotros. A chagulante. Europa, Itália, Espanha, Grécia. Sexto AB. Europa, Holanda, Inglaterra e Rússia. A apresentação da banda The Beatles Cover. Alunos, sétimo AB. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra Jovem, pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos gravar. Hoje eu faço o mundo inteiro, nem o mundo inteiro, nem o mundo inteiro. Show the world with love. Europa, Alemanha, França, Suíça e Bósnia. Alunos, oitavo AB. Quando eu chamo o mundo inteiro pra Jovem, pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos gravar. Hoje eu faço o mundo inteiro, nem o mundo inteiro. Hoje eu faço o mundo inteiro, nem o mundo inteiro. Hoje eu faço o mundo inteiro, nem o mundo inteiro. Música Europa, Portugal, Bélgica e Croácia. Nono ano, AB. Música América do Norte, Estados Unidos, México e Costa Rica. Alunos do terceiro AB. Música 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 Música